Um presidente norte-americano, quando a nação enfrentava uma grande guerra e grande problema, que disse as seguintes palavras, que a guerra ou a paz dependem grandemente de palavras. A ordem com que elas são ditas, o momento em que elas são ditas, para quem elas são ditas. Comunicação é importante, comunicação é fundamental. Agora, como entender alguém que você nunca viu? A comunicação é tão importante que, hoje em dia, tem-se em vista que quase 30% das situações de conflito familiar se resumem a simplesmente não haver pelo menos 5 minutos dedicados à comunicação e à conversa durante uma semana. Nem 5 minutos para conversar com alguém? Deus teve uma ideia luminosa. Ele queria se fazer entender e ele precisava se comunicar com o ser humano. Só que Deus depende de alguns aspectos para que essa comunicação funcione e seja bem sucedida. Ele depende dos sentidos humanos e da capacidade que o homem tem de, através dos seus sentidos, entender quem é Deus. Foi Martinho Lutero quem colocou que, para se revelar, Deus precisou se esconder por trás de máscaras. Deus precisou se vestir com uma roupagem que o homem pudesse compreender. Se eu falasse para vocês, imaginarem agora uma girafa cor-de-rosa, anelada, com asas, voando, você conseguiria imaginar esse animal. Aliás, você já imaginou esse animal. Há despeito de ele nunca existir. Mas até você exercer a sua imaginação e estabelecer um modelo de comunicação eficaz, eficiente com Deus, a distância é enorme. A Bíblia é a tentativa bem sucedida de Deus, de através da história do seu povo e do seu relacionamento individual e coletivo, tentar traduzir em palavras, em histórias, quem Deus é e qual o sentimento dEle para com a humanidade. Agora, como funcionou isso daí? Eu não sou profeta nem filho de profeta, mas eu tenho uma profetisa, que ela disse como funcionou isso. E nas palavras dela, ela diz o seguinte, Não só as palavras da Bíblia que são inspiradas, mas os homens é que foram. A inspiração não atua nas palavras do homem ou em suas expressões, mas no próprio homem que, sob influência do Espírito Santo, é possuído de pensamentos. As palavras, porém, recebem o cunho da mente individual, aquele que escreve, A mente divina é difusa, a mente divina, bem como sua vontade, é combinada com a mente e a vontade humanas. Assim, as declarações do homem são a palavra de Deus. Deus escolheu um instrumento, ou vários instrumentos, são 40 autores bíblicos ao longo de 1.500 anos, tentando se comunicar, utilizando-se das características de cada um deles. Ele utilizou um sanguíneo, ele utilizou alguém fleumático, características de personalidade. Alguns não poupavam palavras. Mas você me perguntaria, pastor, mas espera aí. E quantas pessoas estavam relatando a mesma história? E eles forneciam números diferentes, eles contavam detalhes diferentes, eles ofereciam informações diferentes. Como a palavra de Deus tem erros? Não. Lembre-se do que nós lemos aqui. A palavra de Deus, de fato, é inspirada. Como segundo Timóteo, capítulo 3, verso 16, nós temos toda a palavra de Deus, é inspirada, é divinamente inspirada. Mas os homens é que o são. E a sua palavra é o resultado de Deus se comunicando ao ser humano, e o ser humano se comunicando a outros seres humanos. Nós não teríamos capacidade de entender quem Deus é em toda a sua complexidade e eternidade. Por isso ele se vestiu da humanidade. Ele se utilizou de pessoas, como eu e você, para comunicar a sua vontade. E muitas vezes, através de histórias, simples histórias. E quando nós nos deparamos com informações que parecem não conduzir para uma mesma história. É simples. Há perspectivas diferentes da mesma história. E eu me lembro de uma história que meu avô costumava contar. Meu avô, ele era conselheiro de casais, pastor Valdemar Greschel. E ele começava algumas de suas palestras, especialmente aquela que falava sobre comunicação, contando a seguinte história. Que havia um casal pastoral, que há pouco havia se mudado para uma casa, numa nova vizinhança. E cuidavam de uma igreja que já havia alguns anos, tinha sido reconstruída, passado por reformas. E nesta igreja, os anciãos bastante conservadores, havia duas irmãzinhas que gostavam muito de comunicação. Se é que você entende o sentido da comunicação nesse contexto. Elas falavam e comunicavam o extraordinário e também aquilo que era ordinário. O extraordinário na maior parte das vezes. Ou seja, alcoviteiras. Vai procurar no dicionário, no Aurélio, você vai descobrir o que significa alcoviteira. Um dia, essas duas irmãs estavam passando na frente da casa do pastor. E elas ouviram alguns gritos. E lá de dentro, pelo corredor, caminhando pelo corredor, elas viram uma vassoura na mão do pastor e a mulher correndo na frente. Não se passaram cinco minutos. Mais da metade da igreja já tinha ouvido da história. Esse novo pastor que nós temos anda espancando a sua esposa. E não se utiliza só das mãos. Ele bate com a vassoura. O pastor recebeu um telefonema naquela mesma noite. Do presidente daquela região. Do coordenador do pastor geral daquela região. E o pastor geral indagava e perguntava. Mas pastor, como vão as coisas aí na sua casa? E com a sua esposa? Vocês estão bem ambientados? Já se adaptaram bem às circunstâncias e à situação? Está tudo tranquilo por aí? O pastor estava tentando identificar algum problema. E então o pastor que recebeu a ligação, o esposo, disse. Não, está tudo bem, pastor, tudo tranquilo. Estamos felizes com a casa, não tem problema algum. Hoje fizemos uma faxina na casa, tudo bem. Você tem certeza, pastor? Perguntou o presidente. Você tem certeza que não tem nada acontecendo? Eu acho que não, pastor. Por quê? Porque chegou uma história já até aqui o escritório de que o senhor anda espancando a sua esposa com uma vassoura. Vassoura, o pastor começou a rir, mas sentiu o tom dramático por parte do presidente e chamou sua esposa para a ligação. Meu bem, o pastor ouviu que eu estou te espancando com a vassoura. Conte para ele o que aconteceu hoje à tarde. E a esposa começou a contar. Pastor, nós estávamos fazendo faxina em casa e nós descobrimos que havia um ninho de vespas encostado no telhado da casa. E eu tive a ideia luminosa, a esposa contando, eu tive a ideia luminosa de ir com a mangueira tentar derrubar o ninho. Quando eu cutuquei o ninho, as vespas vieram para cima de mim e eu comecei a correr pela casa gritando, desesperada, porque elas estavam me picando. Tomei várias picadas. E meu esposo, tentando me acudir, pegou a vassoura e foi atrás de mim tentando tirar as vespas que tinham em cima de mim. Estavam me atacando. Pastor Geral riu, presidente da associação, riu bastante e tal. Mas parte do ministério, do impacto, pelo menos inicial da vida desse casal pastoral, acabou sendo prejudicado. Por causa da comunicação, da má comunicação. Não permita que a história de Deus, a sua palavra, a Bíblia, sejam traduzidos para você sem que você tenha um encontro com o autor. Sem que você se encontre com quem viveu a história, com quem teve o exercício predominante da história, com quem hoje pode te ajudar a entender diretamente a história. Hoje você tem muitos, hoje, desde a década de 50, 60, os evangelistas, televisivos, grandes programas, são programas muitas vezes pautados na Bíblia. Mas ainda assim, eu te recomendo, vá diretamente ao autor. Você tem essa opção, converse diretamente com Deus. Se surge algum detalhe de comunicação que não vá ao encontro daquilo que você imaginava, constituir a palavra de Deus, converse com o autor. Busque pesquisar, como Isaías diz, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, para construir todo o complexo da verdade de Deus que ele quer revelar. No final das contas, é uma história. É a história de amor de Deus por você. Alguém de um lado diferente da história pode ter pego um dado, uma informação diferente. Mas o resultado da história vai ser o mesmo. Eu gosto muito de quartetos. E tem um quarteto norte-americano que ele canta uma música... É o título da música e também a frase principal do coro. Eu já li o final do livro. E no final do livro, nós vencemos. Eu e você venceremos. Nós já conhecemos o final do livro. Porque essa é a palavra... Nós conhecemos o final da história. Porque essa é a palavra inspirada por Deus. Que Deus te abençoe. E lembre-se, você já conhece o final da história. E nós vencemos. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto